Outra apreensão da PRF aconteceu na BR-262. Um veículo furtado e com placa clonada foi apreendido no distrito de Realeza, em Manhã Sul. É, e é outra delegacia da PRF que constantemente está aparecendo aqui também com apreensões, né? O Lucas vai contar desse caso pra gente. Por favor, Lucas. Ei, Nico, os veículos estavam aparentemente com placas da cidade de Pontal, em São Paulo. Após uma verificação minuciosa dos policiais nos elementos de identificação do veículo, foi observado que havia ali indícios de adulteração. A clonagem foi descoberta quando os policiais fizeram consultas na base de dados da Polícia Rodoviária Federal. O veículo original foi emplacado na cidade de Amparo, em São Paulo, e ele tem um registro de furto ou roubo no sistema. Na data de junho do ano passado, em 2023, o condutor do veículo alegou ter comprado o veículo de um conhecido. Ele fez uma troca entre o carro dele, avaliado, em R$ 55 mil. Ficou faltando ali R$ 42 mil para serem pagos, segundo a vítima, mensalmente por meio do PIX. Eu chamo de vítima, né? Aquele que estava com o veículo, porque se a história dele, alegada aos policiais, for uma história verídica, ele acaba que foi enganado. Mas é claro que, infelizmente, se uma pessoa, a gente sabe, pela legislação, se uma pessoa foi abordada ali, conduzindo um veículo que foi adulterado, clonado, e foi produto de furto e roubo, ele acaba respondendo por isso, né? Ele foi detido, o veículo foi detido, o homem também que estava dirigindo, foram detidos os dois, encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Manhoaçu. Eu volto com você, Nico. É, aí o recado, né, Lucas? O veículo foi guinchado, ele guinchado lá atrás, lá. O famoso apreendido, né? Aí, levado, aí furtado, placa clonada lá. Placa que pertence a outro veículo. É, e aí o sujeito todo enrolado, é que o Lucas falou ali, né? Aí vai, conta uma versão, mas essa versão tem que bater, né? Aí vai perguntando, o outro pergunta também, se ficar tudo certinho, ok. Tchau, obrigado. Se não, ó, tem uma mentira aqui, que tá cheirando mentira. Pronto, aí tá todo enrolado. Obrigado, Lucas!